Este museu de paleontologia reúne uma parte da história de mais de 80 milhões de anos atrás. São fósseis de dinossauros, crocodilos e tartarugas. Na coleção, há itens dos populares pescoçudos, como o titanossauro. Essa maquete dá a dimensão exata do tamanho do pré-histórico que vivia na região de Uxoa, no interior paulista, cerca de 25 metros de altura. Os fósseis comprovam que o território também era moradia dos carnívoros, sendo um deles o único já encontrado no Brasil. Os mega raptores é um grupo que a primeira ocorrência, o primeiro achado no Brasil foi feito aqui na região. Então é um dos achados importantes que a gente tem. Essa ilustração retrata bem os dinossauros que habitavam o noroeste paulista. Os fósseis começaram a ser resgatados na região como hobby, por um torneiro mecânico chamado Pedro Cândulo. As peças ficaram guardadas numa oficina e após 40 anos de coleta, deram origem ao museu. O Pedro Cândulo e colegas, durante décadas, coletaram cerca de 100 fósseis de dinossauros e outros grupos. No ano passado nós nos reunimos, catalogamos essas peças, restauramos e começamos a angariar novas peças, através de doações e também de novas pesquisas. Então atualmente a gente está com cerca de 400 peças. O acervo contém peças grandes, desde ossos completos até pequenas, como fragmentos de dentes. O museu foi inaugurado em dezembro de 2016. Desde então, as pesquisas foram retomadas. Esta vértebra sacral de um dinossauro pescoçudo foi encontrada no mês de janeiro. Aqui no show o que nós estamos fazendo é restaurar esse cenário e de certa forma fazer a nossa colaboração para a compreensão da paleontologia. Então, evidenciando o cenário regional, a gente está contribuindo com a paleontologia nacional. O espaço aberto ao público tem significado relevante para a cidade. Só existem 17 museus de paleontologia catalogados no Ibram, que é a entidade nacional que congrega os museus. Então, é uma cidade pequena, sem muitos recursos, tem essa possibilidade. E a importância maior é utilizar esse museu como um polo de conhecimento, de cultura e principalmente de turismo, de atração turística para o município. Andria Piai, para a Rede Vida de Televisão.